e aí galera beleza quanto aqui então tudo para você jogar tô trazendo aí vídeo para o canal aí trazendo outro vídeo de minigame galera fica ligado no canal aí que vai ter ainda a série nova não não percam não galera já tinha já marcada já o a série para apostar só que então de alguma coisa aí acho que eu tudo acho que faz tudo de novo ficou meio difícil aí ficou bem difícil aqui tá eu quero sentar na pedra a ostentação fora do normal e aí tá sem bolinha de neve novidade e aí eu tô com a terra eu tava com coisa e tá bom vou pegar o cara aí vai ficar com o que já caiu ali e aí vai falecer faleceu faleceu calma aí deixa eu entrar na comida aqui não tinha bolinha de neve não meu deus agora que tem bolinha de neve é assim mesmo preciso não é que não tá fazendo jeito de cair eu vou rir para caramba eu não quero rir no vídeo tá falando para o alto então não caia não caia nada aqui não tinha nem uma bolinha de neve não tinha nem uma bolinha de neve caramba é daqui que guarda a gente pode fazer assim ó olha para pensar papai tem um bom lado e eu faleceu ou faleceu e faleceu e faleceu falece e faleceu não droga esse cara aí tá tá acho que eu vou comer tem só tem mais um cadê esse tá vendo não hein cara o cara tá fazendo uma casa na ponte vai entender eu sou obrigado a buscar ele né fazer o que tá com bolinha de neve eu suspeitei eu suspeitei eu suspeitei vai tomar faleceu tem quantos aí ganhei aí ganhei hein galera deixa eu ver aqui eu desliguei o chart aí eu desliguei o chart tá fácil tá fácil vai vai mora galera onde eu comecei a ficar hoje com esse pedido não sei porquê estranho tá mentira olha o botão que aperto aí consegui quase que aperto o botão errado não quase não apertei o botão errado vai tende três três dois um calma deixa eu tirar aqui vai pronto vou declarar daqui ganha pra mim eu acho que uma espada de dino não é bola nada não eu tenho aqui uma espada de dino eu não sei preferir uma espada de dino cadê uma espada de dino galera lembrando que são três partidas uma ganhei já uma eu já botei pra quebrar só que não só que não eu só cheguei a bolinha no canto não cheguei nem muita coisa então deixa quieto vou colocar isso daqui aqui hum cadê vou colocar primeiro sempre os pecs ainda galera os pecs fica aqui não vai não vai não vai falecer falece ganha tem uma com a que que isso ah não o cara tá fudindo para falar mas tem mais levar e vai aparecer quase que parece eu vou lá para lá pegar o cara eu posso ficar em pegar por causa que tá no meio parece que eu esqueci de você pareceu que deve ser que eu faleceu e eu faleceu para ela está muito bolado então decora daqui fechado e ganha de novo agora eu acho uma partida com 12 252 coelho já tá bom né eu tô aqui de novo com a minha skin eu demorei para que eu baixasse skin aqui porque eu não tinha mais no skin estilo aí tem que fazer um monte de coisa baixar aplicativo passar de uma celular para o meu tá doceio ficou difícil então bora aqui não ficou muito boa não pegar aqui pegar aqui pegar aqui aqui e aqui e aqui ó aí galera vai ficar um vídeo por aqui por causa que eu fui expulso que eu não sei porquê eu acho que tava ganhando e eu expulsou então deixa aqui então é só isso mas deixa o like aí galera para me ajudar vocês aí esquece do canal se for inscrito tá bom então é só isso mesmo valeu falou e tchau tchau